Programa ADVJUS. Oferecimento. Qualicista Informática. Automação e serviços para a área do direito. 32342720. Olá, meus amigos do ADVJUS. Estamos chegando com mais um novo programa. Agradeço imensamente a você que sempre me acompanha através da TV, das redes sociais, do Facebook e principalmente através do nosso site, o advjus.net. Muito obrigado pela sua companhia e audiência, ok? Hoje, com exclusividade e com extrema satisfação, estamos recebendo no ADVJUS o embaixador Rubens Ricúpero. O embaixador Rubens Ricúpero é diplomata de carreira, foi embaixador do Brasil em várias localidades, inclusive em Genebra, na Suíça e também nos Estados Unidos. E, evidentemente, ele tem um rol de serviços prestados à nação brasileira, especialmente junto ao plano real do governo Itamar Franco. O embaixador Rubens Ricúpero acaba de lançar esta significativa obra aqui, ó. A Diplomacia na Construção do Brasil. Excelente! A nossa pauta, a trajetória da diplomacia na democracia brasileira. O ADVJUS exclusivo está no ar. Fique aqui! Embaixador, mas que prazer poder falar com o senhor e de forma exclusiva aqui no nosso portal, no nosso ADVJUS TV. Muito obrigado! Igualmente, não é a primeira vez, né? Eu já estive aqui em outras ocasiões e sempre falei pro seu portal. Portanto, é um prazer renovado. Sua participação no plano real do presidente Itamar foi realmente efetiva, né? É verdade que ele o apelidou de sacerdote do real? E por que, embaixador? É verdade, e o Itamar dizia isso muitas vezes de público, né? Tanto na época do real como depois que ele deixou de ser presidente. O que o presidente Itamar tinha em vista era, sobretudo, aquela campanha que eu fiz, né? Se lembra que eu falava a cada dez dias por uma rede nacional de televisão, de rádio, pra convencer as pessoas que daquela vez ia dar certo, porque ninguém acreditava, né? Nós tínhamos tido tantos, tantos planos, né? Vários deles com mudança da moeda, que havia no Brasil muito ceticismo. E o que eu procurei fazer era transmitir a própria confiança que eu tinha, né? E havia quase que um caráter um pouco religioso nisso. Daí o sacerdote do real, que ele usava a expressão. Embaixador, em seu livro, em determinado trecho, podemos observar que o senhor afirma o Brasil parecia que ia dar certo. Refiro-me, evidentemente, ao momento contemporâneo. Será que vai dar? Eu acredito que vai dar, mas vai demorar um pouco mais, porque nós perdemos o rumo nesses últimos anos. Na parte em que eu digo que o Brasil parecia que tinha dado certo, eu me refiro àquele período do presidente Lula, em que as coisas caminhavam bem, né? Porque a economia crescia, havia uma redução da pobreza, os programas sociais iam muito bem, né? O Lula teve um grande prestígio internacional, aproveitou isso muito bem. E como eu comento no livro, essa visão do Brasil não era só nossa, também era do mundo, né? As revistas, os jornais internacionais. E não é que fosse errado. Era certo naquele momento. O que não era, era sustentável. Não foi sustentável porque o presidente Lula, lamentavelmente, cometeu dois grandes erros. Um foi que no segundo mandato dele, ele abandonou aquela política econômica mais realista, mais prudente, e começou a gastar demais, muito mais do que o país arrecadava. E o segundo erro que ele cometeu foi de aceitar demais aquele chamado realismo, entre aspas, né? De aceitar, no fundo, a corrupção por causa das eleições, né? Que no início ele combatia, mas no final ele se acomodou, né? Ele não inventou isso antes dele, já havia, né? Mas isso, infelizmente, fez com que uma experiência que poderia ter mudado inteiramente o país, tivesse tido vida curta, né? Também, em seu livro, o senhor cita o Brasil ali como sendo um país corrupto. Evidentemente que isto não é um problema exclusivo aqui do nosso Brasil, do nosso país. Mas, afinal, temos perspectivas aí para sair deste loda-sal? Eu acredito que se a operação Lava Jato se traduzir em mudanças da lei, nós evitaremos que no futuro isso volte a acontecer. Porque a operação em si, o que ela pode fazer, como toda operação judiciária, é condenar os culpados e absorver os inocentes. Ela não pode mudar a própria lei. Quem pode mudar a lei são os deputados, os senadores, o executivo que manda projetos, o supremo que interpreta a aplicação das leis. E é essa parte que está faltando. Eu acho que a parte da Lava Jato tem ido muito bem. São juízes e procuradores e delegados, pessoas que são respeitadas pela sociedade brasileira. Mas a outra parte ainda está faltando. É isso que nós precisamos fazer daqui para o futuro. Por isso é que meu livro chama Construção. Porque um país se constrói, nunca termina. Ok, um ligeiro parênteses para que a gente abra espaço para o ADV Especial. Confira! Olá! Hoje vamos falar um pouco sobre controle de acesso remoto, também conhecido como portaria virtual. Algumas empresas desse segmento têm prometido aliar o aumento do nível de segurança com a redução de até 60% nos custos do condomínio. Como sabemos, o maior impacto nas despesas dos condomínios é com a folha de pagamento de funcionários. E como a maior parte deles concentram-se nas portarias, a ideia é substituir os porteiros presenciais por agentes que, de maneira remota, abrem e fecham portões e garagens. Além de ficar de olho 24 horas no condomínio por meio de câmeras que são conectadas à internet. Quais são os cuidados que o síndico deve ter ao contratar esse tipo de serviço? Bem, o síndico tem que avaliar se o seu condomínio realmente precisa desse serviço. Ele deve avaliar o custo-benefício, como nós costumamos dizer. Pode ser que o investimento para a adequação desse serviço seja superior ao retorno ou à economia que esse serviço trará. Também ele deve verificar as informações da empresa que presta esse tipo de serviço. Idoneidade, capacidade financeira de suportar custos de eventuais ações trabalhistas também. Outro ponto importante a considerar, e talvez a parte mais difícil de todas, é que deverá haver um envolvimento de 100% dos moradores, para que realmente essa ideia tenha sucesso. Todos vão ter que ter muita paciência e se adaptar à tecnologia que exigirá sistemas de biometria, aplicativos e também a identificação mais detalhada dos visitantes. Então isso vai demandar um pouco mais de tempo até nessa identificação. É preciso também que o síndico, depois que ele e os conselheiros fizerem esse estudo de viabilidade, eles levem para aprovação em assembleia essa questão. Aí para isso ele também tem que obedecer o quórum estabelecido lá na convenção do condomínio. Os condomínios, ou melhor, os condôminos, vão aprovar não somente os serviços, mas também os procedimentos de segurança que serão implantados para que esse serviço funcione adequadamente. Por fim, e não menos importante, é a forma de contratação dessa empresa. O síndico deve se certificar de exigir garantias como manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos, o tempo de resposta da empresa quando houver uma queda de energia ou sinal de internet, e também treinamento dos funcionários. Isso é muito importante. Se o síndico se atentar a esses pontos, certamente o condomínio poderá ter ganhos com essa novidade do mercado condominial. Voltaremos em breve com outras questões de direito condominial aqui no ADV Jus. Até lá! Ok, muito obrigado, doutor. Nós vamos fazer um dia de intervalo, voltamos já já. Aguarde! Arcângelo Imóveis. Venda, locação e administração. Compromisso e confiança. Arcângelo Imóveis. Quali System Informática. Automação em serviços para a área do direito. Desenvolvemos o Quali Jurídico com controle de processo, agenda, gerenciador eletrônico de documentos, andamentos processuais, relatórios com filtros e controle financeiro. Oferecemos consultoria, assessoria, suporte técnico, projetos de infraestrutura com rapidez, segurança e ética. Quali System Informática. João Arca de Pani Filho 137-3234-2720. Espaço Ombro. Zezinho Alfaiate. Confecção e aluguel de trajes. 3-2-3-4-7-5-4-4. ADV Jus? Estou ligado. Ok, voltamos então com o ADV Jus. Hoje, com extrema honra, estamos recebendo o embaixador Rubens Recúpero. Você está acompanhando com exclusividade conosco aqui no ADV Jus, ok? Nesse viés da Lava Jato, podemos observar que a grande maioria dos membros do MP, inclusive o próprio juiz Sérgio Moro, são aí bastante jovens. Será que se tivéssemos lá um juiz da chamada Escola Velha, estaríamos onde estamos, embaixador? Eu acho que se tivessem juristas dessa escola mais tradicional, a operação não teria prosperado. A meu ver, o grande mérito dessa operação é que os juízes, procuradores e delegados, nessa faixa de 40 anos, têm uma energia, uma determinação e mesmo, eu diria a você, uma visão do direito que é diferente daqueles que já estão na faixa de 60, 70, 80, como eu. Eu lhe digo isso porque eu também sou bacharel de direito. Meus dois irmãos eram desembargadores do Tribunal de Justiça. E a verdade é que esse pessoal mais novo, inclusive muitos deles estudaram nos Estados Unidos, e tem uma visão daquela justiça mais efetiva, porque a justiça americana não é como a nossa, que oferece recursos infindáveis. A justiça americana procura equilibrar a necessidade dos recursos com também a indispensabilidade e ter um resultado logo, né? E eles são mais efetivos. A gente vê que o próprio Supremo Tribunal, que num certo momento acompanhou, agora está um pouco arrependido, né? Então, o que se nota é que nós estamos tendo um pouco uma luta entre gerações. Agora, como os mais novos é que representam o Brasil do futuro, eu acho que, no fundo, quem vai prevalecer são eles, né? Embaixador, agora me permita ter uma brincadeira, né? Mas se alguém fosse convidado a tirar uma foto e ter que escolher entre o ex-presidente Lula e o atual presidente, com quem será que ele escolheria? Ou com ninguém? Eu penso que, no momento atual, talvez preferisse tirar a foto com o juiz Sérgio Moro, né? Porque, veja você, o que a sociedade brasileira está querendo é justiça, né? E justiça não só no caso da corrupção, também o problema do crime, né? Da criminalidade excessiva. E as pessoas estão impacientes. Tanto assim que essa frustração pode criar o caldo de cultura favorável a aventureiros, né? Alguns candidatos que vêm com falsas soluções, né? Aquela ideia da bancada da bala, né? Como se isso resolvesse, né? Então, eu tenho muito medo, porque quando a justiça não é oportuna, quando ela não julga logo, né? Ela cria uma frustração muito grande. E o que está ocorrendo hoje em dia é que a gente vê os que estão presos em Curitiba são apenas ou empresários ou políticos que perderam o foro. Os que têm foro privilegiado, que têm que esperar o julgamento do Supremo, é muito lento, né? Não consegue o Supremo, não consegue processar, né? E é isso que alimenta essa frustração, porque as pessoas olham e dizem mas como é possível, esse homem já tem 11 processos, 12 processos. Quando é que vai se resolver? Tem um aí agora, né? Que foi o ex-prefeito de São Paulo, com 80 e poucos anos, né? Até agora ainda não consegue impor um ponto final ao processo dele, né? Mais um ADV Especial, aqui no ADV Jus. Confira! Olá! Hoje vamos falar sobre direito falimentar e recuperação de empresas. Abordaremos especificamente neste programa a recuperação extrajudicial. Uma inovação da Lei 11.101 de 2005 foi a criação do Instituto da Recuperação Extrajudicial. Instituto este que se encontra na lei desde a sua edição e que ainda não tem sido utilizado com devido cuidado em virtude de um ponto, da falta de conhecimento do Instituto e, por outro ponto, da falta de credibilidade dos próprios credores em tratar diretamente com o seu devedor sem a necessidade da intervenção do Judiciário, tal qual como ocorre na recuperação judicial. Na recuperação extrajudicial, como o próprio termo já indica, há um afastamento do Judiciário do Instituto que, em determinadas circunstâncias, sequer precisa ser levado o plano apresentado pelo devedor para homologação judicial. Portanto, a recuperação extrajudicial, ela apresenta duas vertentes importantes. A primeira é, o devedor procura os seus credores para que, entre devedor e credores, possa encontrar uma solução coletiva para a situação econômico-financeira do devedor. Havendo esse consenso entre devedor e credores com aquele plano de recuperação apresentado pelo devedor onde os credores anuíram aquelas condições ou chegaram em consenso as condições negociais que são importantes para aquele devedor, esse plano se torna um título executivo judicial que, se optarem as partes, pode ser levado ao Judiciário para homologação, passando, portanto, a valer como título executivo extrajudicial. Por outro lado, quando se faz necessária a intervenção judicial no plano ou no procedimento de recuperação extrajudicial? Quando o devedor, convocando os credores que se submeterem aos efeitos desta modalidade de recuperação, conseguir a anuência de mais de 3 quintos dos credores. Portanto, aqueles menos de 2 quintos dos credores que não anuíram ao plano, quando o devedor levar esse plano de recuperação para homologação, a homologação judicial tem o efeito de compelir a estes menos de 2 quintos dos credores que não anuíram as condições consignadas no plano de recuperação extrajudicial. Portanto, é uma ferramenta que deve ser estudada, é uma ferramenta que deve ser utilizada pelo devedor, obviamente, analisando as circunstâncias e as peculiaridades do caso. Muito obrigado. Até mais, até outra oportunidade, um outro programa. Quero chamar sua atenção para a nossa agenda, agenda jurídica. Confira. A ASP, Associação dos Advogados de São Paulo, realiza no dia 23, a partir das 19h, em sua sede em São Paulo, o oitavo seminário sobre o STJ, Superior Tribunal de Justiça. Os expositores serão o ministro do STJ, Sebastião Alves dos Reis Júnior, e o doutor Leonardo Sica. A 12ª subseção aqui de Ribeirão Preto realizará no próximo dia 25, a partir das 12h, a sua tradicional confraternização de final de ano da Advocacia. Comida de boteco, bebidas e música. Adesões diretamente na Secretaria da Subseção. Todos convidados. Ok, ligeiro intervalo, voltamos já já. Fique aqui. Arcângelo Imóveis. Venda, locação e administração. Compromisso e confiança. Arcângelo Imóveis. Quali System Informática. Automação em serviços para a área do direito. Desenvolvemos o Quali Jurídico com controle de processo, agenda, gerenciador eletrônico de documentos, andamentos processuais, relatórios com filtros e controle financeiro. Oferecemos consultoria, assessoria, suporte técnico, projetos de infraestrutura, com rapidez, segurança e ética. Quali System Informática. João Arca de Pani Filho, 137-3234-2720. Espaço Homo. Zezinho Alfaiate. Confecção e aluguel de trajes. 32-34-7544. ADVJUS. Tô ligado. Ok, estamos de volta então com o ADVJUS. ADVJUS exclusivo, que hoje recebe o embaixador Rubens Recúpero. A nossa pauta, a trajetória da diplomacia na nossa democracia. Você está comigo aqui no ADVJUS, que segue. O que o senhor atribui aquele divorciamento do governo da ex-presidente Dilma com relação ao governo do ex-presidente Lula? Eu tenho a impressão que, como acontece com muita frequência quando alguém chega a um posto desse, subiu a cabeça. Ela acabou esquecendo ou ignorando que ela devia o posto a ele e não a ela mesmo. Que ela não era uma pessoa que tinha uma vocação política muito grande. E ao contrário do Lula, ela não tinha aqueles requisitos. Aquela facilidade de ouvir, de fazer política. E era também uma pessoa muito teimosa, muito pouco aberta ao diálogo. Nesse ponto, você sabe, eu acho que a diferença com o Lula é enorme. Porque o Lula não fala línguas e ele não tem aquele conhecimento especializado. mas ele tem uma personalidade política extraordinária e uma autoconfiança muito grande. Então, para ele, não era vergonha comer da mão dos diplomatas, isto é, receber as informações que ele precisava, porque ele sabia que ele era muito mais importante do que eles todos. Ela não, ela tinha insegurança. O fato de que eles falam, o diplomata fala inglês, fala francês, fala espanhol, e ela não fala língua nenhuma, a incomodava, porque ela era uma pessoa que não queria aceitar as suas limitações. Ok, abrindo espaço para o ADV especial dentro do nosso ADV Jus. Veja. Olá, amigos do ADV Jus. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Hoje, o tema a ser tratado é sobre o déficit da Previdência Social. Recentemente, foi veiculado em todos os órgãos de imprensa o relatório final da CPI da Previdência Social que ocorreu no nosso Congresso Nacional. O relator, ouviu toda a sociedade civil organizada. Foram pelo menos seis meses de trabalho intenso no Congresso. E essa comunidade científica, junto com a comunidade parlamentar e os assessores, a OAB junto, chegou a um relatório final. Esse relatório final apontou o que a gente vem alertando dos amigos do ADV Jus há muito tempo que não existe déficit na Previdência Social do Brasil. A questão que muitos alegam, não é? É a existência desse déficit quando a gente leva em conta individualmente o trabalhador. O trabalhador recolhe, alguns casos, não é? O trabalhador recolhe durante 35 anos, aposenta e usufrui da aposentadoria durante 40 anos. Então, isso geraria um déficit. Eu estou aqui tecendo alguns comentários de uma forma bem superficial, mas eu quero deixar bem claro que existe, sim, respaldo técnico daqueles economistas que defendem a existência do déficit. Mas um respaldo técnico, matemático, que não tem respaldo constitucional. resumindo, é isso. O governo brasileiro gastou milhões e milhões de reais naquela propaganda que era veiculada algum tempo atrás no intervalo das novelas, não é? Sobre a existência do déficit. Você é brasileiro, tem que apoiar a reforma porque o déficit existe. Agora, ficou comprovado na CPI, na Comissão Parlamentar de Inquérito, que não existe déficit. E aí, como que a gente chega nessa conclusão de que não existe déficit? As contribuições sociais para o sistema de seguridade, elas vêm das empresas. Elas vêm também de empresas. Existe a COFINS, existem outras formas de contribuição, né? A loteria, né? O concurso de prognóstico. Então, existem outras fontes de recurso que os economistas dizem que está errado, que essas fontes não poderiam custear previdência, certo? Mas está. Então, ele mesmo admite que essa fonte foi eleita para custear, mas tecnicamente isso está errado. Pessoal, vamos ao debate. Vamos ao debate. Se isso está errado, vamos corrigir esse erro de alguma forma, mas não divulgar, pagar a divulgação, causar temor na população de que o déficit é real e está aí e o senhor não vai se aposentar, não é? com base em um parecer técnico de um economista, não é? Da equipe econômica do governo que não tem respaldo constitucional. E eu tenho convicção de que se a sociedade civil organizada continuar pressionando o governo, nós vamos sim ter uma reforma da previdência, mas de uma forma correta, de uma forma adequada. Ninguém nega necessidade de reforma. Nós só não queremos que seja empurrada goela abaixo da população. É isso? Meus amigos, um grande abraço a todos vocês. Legal, nós estamos chegando no finalzinho do ADV Jus e eu preciso externar aqui um agradecimento sincero ao doutor Guilherme Bertipagla, meu colega aqui de ADV Especial e também a Bianca, nossa amiga lá da FAAP, que nos apoiaram, nos deram a sua logística para a realização desta entrevista com o embaixador Rubens Recuque. Muito obrigado, ok? Olha, eu lhe agradeço muito que, como eu disse, é uma minha obra de velhice de 80 anos. É uma história do Brasil com muito da minha experiência de vida. Então, eu espero que as pessoas leiam, gostem e que seja útil para compreender o Brasil. Está certo, satisfação imensa. Olha, meus amigos, vocês podem novamente rever este programa. Eu realmente recomendo com o embaixador Rubens Recuque, ok? É só você acessar o nosso site, é o advjus.net. Inscreva-se em nosso canal do YouTube e tenha acesso a todo o conteúdo do nosso portal. ADDJUS, estou ligado. Fico por aqui, prometo voltar em breve com um programa inédito. Um forte abraço, até o próximo. Programa ADDJUS, oferecimento, Qualicista Informática. Automação em serviços para a área do direito. 3234-2720.